Como diz aquele velho ditado, ninguém é perfeito, mesmo se você tem uma equipe de pessoas, ainda as pessoas vão cometer erros, e nos jogos isso acontece muito, muitos erros acabam passando imperceptivelmente pela gente, olha como eu falo bonito, então você acaba nem notando essas paradas, mas se você parar para analisar, existem alguns erros em jogos que são extremamente estranhos, grotescos e até bizonhos quando você realmente para para refletir. E é isso que nós vamos falar hoje aqui, nós vamos comentar sobre erros nos jogos aí que são minimamente toscos, e que você muitas vezes não notou. Então gostei de começar o vídeo, deixe aquele like, se inscreve no canal, puxa aquele banquinho que está aqui do nosso lado, e vem comigo para o vídeo. Um dos meus jogos favoritos aí já feitos é Spore, no Spore você começa totalmente do zero literalmente, você começa como um pequeno micróbiozinho, você vai evoluindo, você passa a viver na terra, no planeta que você escolheu, e você pode customizar a sua raça de uma forma criativa. Muita gente usa essa criatividade para o mal, poderia dizer, para não dizer coisas obscenas, porque a galera cria umas paradas muito loucas aqui, é bem livre para se customizar. Então você vai evoluindo a sua raça ali, que você criou, a sua espécie, aí você vai evoluindo, você chega numa fase tribal, aí você chega numa fase ali mais urbanizada, uma fase mais ou menos que a gente está hoje em dia, aí você chega na fase futurística, que o negócio vai ficando maneiro, e aí chega na minha fase favorita, que esse jogo brilha para mim, que é a fase espacial, onde você tem basicamente a Via Láctea inteira, estrela por estrela, para você entrar em sistemas solares, explorar, terraformar planetas, criar alianças, encontrar raças novas, criar tecnologias novas, para você conseguir tornar essa sua exploração mais facilitada, tem aquela toda questão de primeiro contato com a outra raça, é um negócio que até hoje, o jogo é antigo, eu me brilho os olhos de ver isso aqui. Mas o Spore tinha um erro bem aí, que se você manja um pouquinho dos Paranauê, se você gosta um pouquinho dessa parada de ciência, de física, você mesmo sabendo o básico, você não precisa ser muito inteligente para isso, existe um erro bem grotesco no Spore, que você acaba notando. Você pode explorar, entrar em luas, entrar em planetas, terraformar, como eu disse, mas você não pode entrar em um tipo específico de planeta, que são os planetas gasosos, isso porque eles não tem superfície, eles são totalmente feitos de gases, e o jogo mesmo deixa aviso ali para você, fala que você não pode entrar nesse planeta, porque é muito perigoso, você tem tempestades aí de milhares de quilômetros por hora nesses planetas registrados, isso danificaria a sua nave, o que de certa forma faz sentido, se você vai entrar num planeta com um clima tão estranho, provavelmente sua nave vai ser danificada. Porém, logo depois do jogo, você desbloqueia uma espécie de tecnologia que te permite entrar em buracos negros. Então você pode entrar num buraco negro, você pode entrar até num buraco negro no centro da galáxia, que é mais ou menos considerada a forma de você zerar o jogo, né? E, bem, se você já entendeu o que eu estou falando, buracos negros são extremamente mais, bizarramente mais perigosos que um planeta gasoso. Um planeta gasoso é uma formiga em relação à força de um buraco negro, né? Então onde você entraria, seria espaguetificado lindamente, a sua nave aguenta esse tipo de fenômeno, algo que tecnologicamente hoje é impossível, e provavelmente vai ser impossível, e você consegue fazer isso, mas você ainda não consegue entrar num gigante gasoso. Olha que louco, né? Pois é, então você não pode entrar num planetinha com umas tempestadezinhas, mas você pode entrar num buraco negro onde nem a luz consegue passar, tá ligado? Então é isso aí mesmo, ninguém liga pra isso, mas isso aí acontecia no Spore, e era um erro bem tosco, né? Isso, obviamente, acontecia porque eles não criaram uma forma de você interagir com esses planetas, então foi mais fácil colocar essa desculpinha aí de que você não poderia entrar, mas eles esqueceram desse detalhe do buraco negro. Dark Souls 2 tem um dos erros mais bizarros de level design que você acaba notando, e se você não nota, quando alguém comenta com você, você fala, caraca, realmente você tem razão. Em Dark Souls 2 existe um momento do jogo que você chega numa área chamada Earthen Peak. Esta área, propriamente dita, é uma área, uma espécie de local totalmente venenoso, com criaturas venenosas, e enfim, né? Então esse Earthen Peak é como se fosse uma construção com uma torre bem alta, e você passa por esse local. Quando você termina ali o que você tem que fazer nesse local, e você vai avançar pra próxima área, você simplesmente, após derrotar o chefe, você pega um elevador e você sobe esse elevador. E quando você sai do elevador, você simplesmente está numa área de lava, de vulcão. E você fica falando, cara, não faz sentido isso aqui, qual é o sentido disso aqui, né? Eu tava dentro de uma torre, como que eu pego um elevador que tá dentro de uma torre, e subo desse elevador e saio numa área vulcânica. Tipo, não tem explicação. A galera chegou a fazer fanart de como seria, mas ainda assim, não tem explicação. Porque a construção, ela não é colada na montanha, pra você ter uma explicação dele subir, e lá em cima da montanha ser uma área, tipo um lago de lava, de um vulcão meio que nativo. Não. Bom, tecnicamente, você vendo o cenário, é impossível. A galera pegando e colocando o jogo ali, por fora das câmeras ali, você consegue ver que é uma gambiarra mesmo que os desenvolvedores fizeram, sem pensar muito no sentido prático do negócio. Era mais fácil você ter uma entrada, sei lá, por fora, ou colocar um monstro pra te levar voando, igual os Dark Souls fazem milhões de vezes com isso. E aqui não, eles colocaram um elevador e magicamente, plum, você tá nos pés de um vulcão louco. Você fala, caraca, que rolê que eu fiz dentro desse elevador, mano. E o pior é quando você descobre por trás como é que é a arquitetura de construção disso aqui, né, você vê que realmente é algo que foi mal projetado. Porque, simplesmente, o elevador, ele dá em cima de uma outra camada, que é simplesmente a camada de lava de cima. Ou seja, é como se todo local que você tivesse ali de Earth and Peake, o céu é lava, só que ele tá mascarado por uma camada de nuvens. Então, por exemplo, você tem os pássaros que estão no céu. Se você usar mods e afundar na lava com o personagem, você vai ver esses pássaros, tipo, no fundo da lava, que são os pássaros que compõem o céu do mapa de baixo. Então, é bem uma gambiarra muito, muito mal feitinha, né, que você vê que não faz o menor sentido essa ligação desse cenário. Você simplesmente teleporta de uma área pra outra, né. Basicamente, o céu é lava. É o contrário da brincadeirinha do chão lava. É aqui, Dark Souls é assim. O céu quer lava. E é isso que acontece aí no Earth and Peake. É bem bizarro mesmo. Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Tem alguns errinhos aí que, se você olhar bem atentamente, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas tem errinhos. Você vai notar se você ver e tentar observar. Isso porque ele faz uma coisa que é um pouco difícil e que pode complicar, criar continuidade entre jogos. Isso porque o Resident Evil 2, ele se passa depois dos acontecimentos, em parte, né, depois dos acontecimentos de Resident Evil 3. Então, o trecho, basicamente a parte inicial de Resident Evil 3, você vai na delegacia, esse momento que você passa lá na delegacia, ele se passa antes. Então, você foi antes do Leon no Resident Evil 2. Então, no Resident Evil 3, as coisas se passam totalmente antes. O que fica meio confuso aqui, algumas coisas, né? Seja destruição de cenários, né? Você tem algumas destruições de cenários, tipo vidros e áreas que você quebra, e elas quebram em Resident Evil 3, e que no 2 não tá quebrada, por exemplo. Mas você tem alguns detalhes mais evidentes, como o próprio Nemesis aparecendo logo no início da delegacia, onde ele mata o Brad, né? E quando você vê essa área, ela totalmente está apenas acessível pelo portão da frente. Você tem toda uma barricada na área ali da luta do Nemesis, que é pra você não ir pro canto da delegacia. E aí, já no 2, que tá no futuro, né, esta área está totalmente liberada, e tipo, não tá liberada no nível que você vê que alguém empurrou essas barricadas, não teria resto de barricada no chão. É como se alguém tivesse passado, limpado essas barricadas e jogado pra outro lugar. É, vai, vai que tem tempo pra fazer isso em Reckon City, né? Então alguém removeu totalmente as barricadas ali, você não tem nem manchas de sangue no chão do Brad, que faleceu ali, tudo bem que ele é um zumbi, ele pode sair dali, mas você não tem traços ali de sangue dele. Então você não tem esses detalhezinhos aqui na delegacia, e você estranha isso. Isso você não estranha tanto, porque você joga o passado depois, né? Então você acaba que não nota muito esse erro de continuidade, a não ser quando você retorna pro jogo muito rápido de um pro outro. Mas você vê que não teve um pouquinho de atenção a esses detalhes, parece que você tá meio que num universo paralelo de jogo. E muita gente vai comentar aqui do fato de você encontrar o Marvin morto no Resident Evil 3, e ele está vivo no Resident Evil 2. E na verdade, esse é um erro que muita gente acha que é erro, mas não é, tá? O fato que ele fala que o Marvin está seriamente machucado, e não falecido, ele não faleceu. E quando você encontra ele no 2, ele meio que acordou, né? Mas ele continua machucado, e aí depois que ele se transforma. Então não é um erro isso aqui. Mas em geral, os erros de cenário são bem comuns aí no Resident Evil 2 e 3, e se você parar pra notar, você vai encontrar vários deles, meus amigos. E, jovens, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô. É nóis, e fui!